Quem que é? Mais uma, vem, bateiro, acorda, sempre fecha a asa com vontade Sempre cantando uma canção que fala assim, assim Olha que tá na hora, tem mais uma fornada Que não levar agora vai focar pra trás Olha que tá na hora, tem mais uma fornada Que não levar agora não leva mais Quem que é? Pão que é pão que é pão que é pão que tá quentinho, tá quentinho, tá quentinho Tão gostosinho, gostosinho, gostosinho Quero mais um, mais um Pão salgado, pão de queijo, tem pão doce Recheado, caramelada de açúcar Eu quero um, mais um Quem que é? Pão que é pão que é pão que é pão que tá quentinho, tá quentinho, tá quentinho Tão gostosinho, gostosinho, gostosinho Quero mais um, mais um É tão cheiroso, lima assim Tão saboroso, arrepio Se eu fosse manteiga, derretia num instante Assim, assim Olha que tá na hora, tem mais uma fornada Que não levar agora vai focar pra trás Olha que tá na hora, tem mais uma fornada Que não levar agora não leva mais Quem que é? Pão, 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 pão